Olá, pessoal. A gente segue aqui com os estudos de processo penal. A gente vai continuar nessa aula falando sobre competência. Como eu falei para vocês na aula anterior, são várias aulas que nós vamos tratar desse tema. Nós conversamos já sobre a competência, falando sobre que a competência é uma repartição da jurisdição, a gente parte da jurisdição, para que a gente possa organizar melhor a prestação dessa jurisdição. Nós vamos criar as diversas regras de competência, isso nós já conversamos, e também já falamos dos critérios presentes e existentes no Código de Processo Penal, lá no artigo 69. Eu queria só lembrar um pouquinho o que a gente viu na aula passada, dizendo o seguinte, Olha, há várias formas de nós utilizarmos esses critérios aí previstos no artigo 69. Então, existem várias formas diferentes de a gente trabalhar com esses critérios. O que eu sugeri para vocês na aula passada é apenas uma delas, é uma das formas que eu tenho a trabalhar já nesses últimos anos e tem sido didático. Dos sete critérios, o que eu recomendo a vocês? Comece sempre com o critério do inciso quinto e no critério do inciso sétimo. Conexão e continência e prerrogativa de função. Se você consegue resolver a pergunta essencial do estudo da competência, qual é o juízo competente com um desses critérios, ótimo, missão cumprida. Se não, você pelo menos já descartou dois critérios e você vai trabalhar com os outros cinco. Como? Os dois primeiros respondem a pergunta, qual o lugar, em que cidade, para a gente usar um português mais claro, lugar da inflação e domicílio do réu. O inciso terceiro vai responder a segunda pergunta, naquela cidade que a gente já escolheu, naquela localidade, naquele lugar, qual é a justiça? Justiça estadual, justiça federal, justiça militar ou justiça eleitoral? E os dois que sobraram, incisos quarto e sexto, respondem, naquela cidade, naquela justiça, qual é efetivamente a unidade judicial que a gente vai conhecer e vai dar como definida para processar esse determinado fato. Então, são os sete critérios, insisto, você usa do jeito que você quiser, mas eu faço essa sugestão de tentar responder primeiro pelos incisos quinto e sétimo, não conseguiu, aí você parte para os critérios seguintes. Nós vamos ter quatro videoaulas sobre isso. A primeira, essa, que nós estamos vendo agora, falará sobre os incisos primeiro e segundo, outra sobre o inciso terceiro, outra sobre os incisos quarto e sexto, e uma última sobre os quinto e sétimo. Então, primeiro a gente vai definir qual é o local, na aula seguinte qual é a justiça, na outra aula qual é a unidade judicial especificamente, e na última videoaula a gente vai conversar sobre aqueles dois que eu pedi para que você começasse por eles, porque eles têm o que eu chamo de vida autônoma, vida própria, conexão e continência e prerrogativa de função. Vamos então conhecer como é que é a lógica dos dois primeiros incisos. Então, veja só. Diante de um caso concreto, tenta responder a tua pergunta pelo inciso quinto, verifica se há conexão e continência, se há, você aplica as regras de conexão e continência, ou verifica se há possibilidade de aplicar a prerrogativa de função. Se há, aplique a prerrogativa de função e resolve o teu problema. Se não, se você não enxergar a possibilidade de utilização da conexão e continência da prerrogativa de função, você trabalhará com os cinco critérios que sobraram. Os dois primeiros, nós vamos estudá-los agora, juntos aqui, responderão a primeira pergunta. Qual é a localidade, qual é o lugar, qual é a cidade que nós vamos processar, onde nós vamos processar aquele evento? Então, a primeira coisa é definir qual é a cidade, em que localidade a gente vai ter, efetivamente, esse tipo de desenvolvimento, esse tipo de processamento dos eventos. É isso que a gente vai ver nessa aula de agora. Para isso, o código nos fornece dois incisos. O inciso primeiro, do lugar da infração, e o inciso segundo, do domicílio do réu. Como é que eu trabalho com esses incisos? Primeiro, você tenta definir o local onde aquele processamento se dará, pelo inciso primeiro, lugar da infração. O inciso segundo, do domicílio do réu, tem aplicação meramente subsidiária. Eu chego no inciso segundo, se e somente se, não tiver conseguido encontrar a resposta pelo inciso primeiro, lugar da infração. Então, veja aí o inciso primeiro do sessenta e nove. Determinará a competência juridicional, inciso primeiro, lugar da infração. Inciso segundo, o domicílio ou residência do réu. Primeiro, eu uso o lugar da infração. Não foi possível é que você vai usar o domicílio do réu. Então, aqui eu tenho uma relação de subsidiariedade entre os dois. O artigo 70 do Código de Processo Penal, ele nos explica o que é o lugar da infração. Ele vai dizer o seguinte, artigo 70. A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução. Então, ele define como o lugar da infração, o local onde o crime se consumou, ou, no caso de tentativa, o local, já que não houve a consumação, onde eu realizei o último ato de execução. Então, se eu matei aquela pessoa em Fortaleza, ou Recife, ou no Rio de Janeiro, a consumação daquele crime ocorreu ali, é ali que eu vou fincar uma bandeira e vou processar naquele evento. Então, a ideia é que eu traga para aquele local, local da consumação, o processamento daquele determinado fato. Pressupõe-se, imagina-se o seguinte, quanto mais próximo do fato, melhor para processá-lo. Quanto mais próximo daquele fato, melhor será para fazer o processamento desse evento. Então, a gente vai encontrar, efetivamente, dentro dessa realidade, a ideia de que o processo dar-se-á, o processo ocorrerá, diante daquele determinado tipo de evento. Então, eu tenho o desenvolvimento do processo naquele local, naquela circunstância, naquele local onde o crime se consumou. Então, a consumação define a localização do processo. No caso de tentativa, ou seja, imagina a tentativa de homicídio. Não matei aquela pessoa, não eliminei a vida daquela pessoa. Mas, onde eu tiver feito o último ato de execução, eu vou ter, efetivamente, a indicação da localização geográfica. Então, veja, a primeira pergunta que eu quero responder com vocês é, geograficamente, como é, onde é que eu vou processar esse fato. A primeira regrinha é, uso o lugar da infração. Leia-se, lugar onde o crime se consumou, no caso de tentativa, o local onde eu realizei o último ato de execução. Nos parágrafos do artigo 70, ele vai trazer algumas regrinhas especiais. Veja aí o parágrafo primeiro. O parágrafo segundo traz a situação inversa. Quando o último ato de execução for praticado fora do território nacional, será competente o juiz no lugar em que o crime, embora parcialmente, tenha produzido ou devia produzir seu resultado. Então, se eu comecei a praticar o crime no Brasil, eu deixei o território nacional, eu vou definir como competente o local onde eu realizei o último ato de execução. Imagine, por exemplo, aquelas cidades que são chamadas de cidades gêmeas, cidades de fronteira, em que eu tenho duas cidades, uma no Brasil e outra em outro país, mas que estão juntas. Imagine ali, por exemplo, Foz do Iguaçu e Cidade do Leste, respectivamente, no Brasil e no Paraguai. Imagine, por exemplo, a fronteira Brasil-Colômbia, onde você tem ali, de um lado, Tabatinga, do outro, você tem Letícia. Então, se eu começo a executar efetivamente no Brasil e eu concluo esse fato, eu concluo esse crime fora do Brasil, será definido como competente o último local onde aquele evento aconteceu, o último local onde esse evento efetivamente aconteceu. Esse é o último local, atirei você no Brasil, você atravessou a fronteira, veio a morrer fora do território nacional. Onde eu executei o último tiro, o último ato de execução, é ali que eu vou fincar a competência. Se for o contrário, ou seja, você começou fora do Brasil, fez os atos de execução fora do Brasil, você vai considerar o local onde deveria ter sido produzido o resultado, onde, de fato, produziu-se. Imagina que eu comecei a atirar em você no Paraguai, você atravessou a ponte, atravessou a fronteira e vem a cair morto no Brasil. Não foi ali que se consumou, é ali que eu vou fixar também a competência. Então, nessas relações entre países diferentes, vai sempre valer o último local onde eu realizei o ato ou o local onde deveria ter sido produzido. O parágrafo terceiro do artigo 70 e o artigo 71 trazem situações diferentes com a mesma solução. São situações distintas, mas em que eu vou ter a mesma solução. O que é isso? Eu preciso entender o seguinte, quando a gente está trabalhando com competência, eu sempre tenho que encontrar uma solução. Então, quando eu estou trabalhando com competência, eu sempre tenho que entender que há uma solução. Qual é a solução? Eu preciso encontrar um juízo competente. Então, de um fato, eu não posso simplesmente dizer ah, eu não sei, não sei qual é a competência, não sei quem é o juízo competente. Eu tenho que encontrar um juízo competente. Eu não tenho alternativa. Então, muitas vezes, quando eu chegar numa situação, preste atenção, em que eu visualizo uma espécie de empate, uma certa encruzilhada, em que eu vejo que tanto o juízo A quanto o juízo B podem ser competentes, a alternativa que eu terei nesse cenário, a alternativa que eu terei nesse caso, é usar um critério chamado prevenção. Ou seja, o primeiro juízo entre aqueles dois que estão em igualdade de condições que conhecer daquele processo será o juízo competente. Então, a prevenção é um critério útil, previsto lá no inciso VI do Código de Processo Penal, é um inciso bem útil, porque ele vai nos dizer o seguinte, ele vai dizer, eu, em igualdade de condições, quando eu percebo que tanto o juízo A quanto o juízo B podem efetivamente processar aquele evento, eu vou, dentro desse cenário, ter como competente, escolher como competente, o juiz que primeiro tomar conhecimento formal do processo. Então, a gente vai ter o juízo como competente, aquele que foi o primeiro que tomou conhecimento formal desse processo. Esse juízo é o juízo que vai atrair para si a competência em relação a esse determinado fato. Então, pode acontecer de que, em determinando as situações, você, usando os outros critérios, chegue numa situação de empate, que há uma certa equivalência entre aqueles juízos, como é que eu resolvo? Pela prevenção, porque eu vou ter que escolher um. Eu tenho que resolver isso. E o que é a prevenção? O primeiro juízo que tomar conhecimento do processo e realizar um ato formal em relação ao processo, atrai para si a competência. Então, veja o que diz aí o parágrafo 3º do artigo 70. quando incerto o limite territorial entre duas ou mais jurisdições ou quando incerta a jurisdição por ter sido a infração consumada ou tentada nas divisas de duas ou mais jurisdições, a competência é firmar-se há pela prevenção. Então, o que ele está nos dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte. Se eu tenho duas jurisdições, imagina duas comarcas que são vizinhas, e aquele fato aconteceu exatamente na fronteira entre elas. Eu vou resolver essa competência pela prevenção. O primeiro desses juízos que tomar conhecimento formal, o que significa conhecimento formal? Realizar um ato naquele processo. Ele recebeu a denúncia, ele decretou uma prisão, ele revogou uma prisão, ele autorizou uma interceptação telefônica. Então, o primeiro dos juízos que tomar conhecimento disso atrai para si a competência para processar e julgar aquele determinado fato. Então, como eu cheguei em uma situação em que o fato, eu sei onde foi o fato, eu não tenho dúvida de onde foi o fato, foi aqui. Só que esse local está exatamente na fronteira entre os dois. Ou esse local está sendo disputado entre as duas unidades de jurisdição. Eu resolvo pela prevenção. Está certo? Eu vou resolver isso pela prevenção. Ou seja, o primeiro juízo que tomar conhecimento formal atrairá para si a competência. Essa mesma solução nós vamos usar no artigo 71, é o que ele fala aí. Tratando-se de infração continuada ou permanente, praticada em território de duas ou mais jurisdições, a competência é firmar-se-á pela prevenção. Então, tratando-se de infração continuada, lembra do crime continuado, aquele que está descrito lá no artigo 71 do Código Penal. Ou seja, eu tenho vários crimes praticados em sequência que pelo tempo, lugar e forma de execução, eu imagino que um é a continuação do outro e a preparação do próximo. Então, imagina que eu pratiquei vários crimes continuados entre comarcas contíguas, entre comarcas próximas. Como é que eu resolvo? Eu vou ter que juntar tudo isso num processo só. Porque o crime continuado pressupõe a existência de um só crime. Eu vou resolver isso pela prevenção. ou seja, eu comecei a cometer o crime continuado em uma comarca, passei para outra, passei para outra, passei para outra, mas eu percebo ali uma continuidade delitiva. Eu vou juntar tudo isso num único processo. Em qual desses juízos? O primeiro que tomar conhecimento formal, ele, por prevenção, passa a ser prevento e consequentemente competente para processar aquele fato. Mesma regrinha em relação ao crime permanente. O crime permanente é um crime único, mas cuja consumação vai se renovando no tempo. Imagina, por exemplo, o crime de sequestro. Eu te sequestro numa cidade, te levo a outra, te levo a outra, ou seja, durante um mês que você esteve ali sequestrado, você passou por várias cidades. Qualquer desses juízos poderá ser competente no momento que ele realize um ato formal que demonstre o conhecimento sobre aquele evento. Repito, recebimento de denúncia, a decretação de uma prisão, uma revogação de uma prisão. Então, quando eu tenho um crime permanente, um crime continuado entre várias jurisdições diferentes, eu vou resolver isso pela prevenção. Claro, se aquele crime permanente ou aquele crime continuado ficou em uma só jurisdição, imagina que eu prometi o crime apenas em Fortaleza. Claro que será a jurisdição de Fortaleza que será a competente para cuidar disso. Então, o inciso primeiro fala do lugar da infração. O lugar da consumação, no caso de crime punido com tentativa, o local onde eu realizei o último ato de execução. Perfeito. Agora, se não for possível eu definir o lugar da infração, aí eu vou utilizar o segundo critério que é o domicílio do réu. Veja o que diz aí o artigo 72. Não sendo conhecido o lugar da infração, portanto, eu não consegui resolver a questão com o inciso anterior a competência regular-se-á pelo domicílio ou residência do réu. Então, eu chego no inciso segundo subsidiariamente. Não foi possível definir pelo inciso primeiro, chego no inciso segundo. Só há um caso em que esses dois incisos se equivalem. É o que está no artigo 73. Nos casos de exclusiva ação privada, ou seja, daquela ação privada originária, exclusiva, aquela que é, exemplo, os crimes contra a honra, o querelante, o titular da ação, poderá preferir o lugar de domicílio ou de residência ainda que conhecido o lugar da infração. Então, qual é a regra? Defina o local de competência pelo lugar da infração. Não sendo possível, usa o domicílio do réu. Mas, no caso de ações penais exclusivamente privadas, aquelas ações que são de iniciativa do ofendido, esses dois incisos vão se equivaler. Então, se eu estiver propondo, por exemplo, uma ação privada por injúria racial, eu posso escolher entre o local onde o fato aconteceu e se consumou ou o local em que o crime, em que o réu efetivamente mora. Então, imagina que o crime ocorreu na comarca A, mas o réu vive na comarca B. Neste caso de ação penal privada exclusiva, esses dois juízos se equivalem e eu vou ter a liberdade, a liberalidade de escolher um ou outro. Em regra, eu não tenho essa escolha. Em regra, você primeiro define o lugar da infração e só parte para o domicílio do réu em caráter subsidiário, apenas e tão somente se você não visualizar ali qualquer tipo de possibilidade de definição da competência pelo lugar da infração. está certo? Então, o que nós vimos nessa aula? Esses dois primeiros incisos, eles definem qual é o local geográfico que eu vou definir a competência. Para depois eu poder definir nesse local geográfico qual é a jurisdição e qual é o juízo especificamente, ou seja, qual é a justiça e qual é o juízo dentro daquela justiça. Como é que eu trabalho com isso? Tento definir pelo lugar da infração, local onde o crime se consumou, no caso de tentativa, o local em que efetivamente o último ato de execução foi realizado. Não sendo possível, você parte para o domicílio do réu. Lembrando que naqueles casos, como no parágrafo terceiro do artigo 70 e no artigo 71, eu posso ter situações em que eu chamo de empate, situação de que eu visualizo ali duas jurisdições que podem efetivamente cuidar disso. Nesse cenário, quando eu tenho duas jurisdições que se equivalem, aí eu vou ter a liberdade de resolver pela prevenção, ou seja, o primeiro juízo que tiver o conhecimento formal atrai para si a competência. Tá bom? Nos próximos vídeos a gente vai responder as outras questões, ou seja, qual é a justiça e naquela justiça qual é o juízo competente.